Cilindro. Quando começar a estourar cilindro demais é porque ele tá abrindo demais. Quando ele tá abrindo demais é por causa do desgaste da lona e do tambor. Não adianta você colocar só o cilindro não, que isso aqui chama-se burrinho de freio. Não adianta. Aí eu já coloquei um, estourou, colocou não. Você tem que colocar a lona, o burrinho e o tambor de freio, pra evitar acontecer isso, entendeu? Então muitas vezes o mecânico ele se torna um mecânico ruim porque ele não troca o que tá fazendo o defeito. Se o cilindro tá estourando, então olha aí, tem alguma coisa errada. E na maioria das vezes esses detalhes aí que você deixa de ser um mecânico bom. Porque aí o cara leva em outra oficina, pô, já troquei isso aqui duas vezes e estourou. Aí o mecânico lá diz assim, não, pô, aqui tem que botar as lonas, tem que botar o tambor. Aí resolve o problema e aquele cara vai sair te queimando. Rapaz, o cara lá trocou o burrinho duas vezes e tem que trocado logo tudo e tal, tal. Porque o cliente ele usa um palavreado às vezes contigo assim, ou bota só o burrinho que eu tomei liso, aí tu vai com um coraçãozinho mole, vai e bota. Mas quando dá o problema ele vai sair te queimando, pô. Ele vai te queimar, vai descer além, tu. Tchau. Tchau.